biométrico terminal, para tanto aperte o comando de registrar a presença e posiciona o digital no leitor, observando se a presença foi computada. Apresento os termos do parágrafo, primeiro do artigo 182 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa-se o recebimento das seguintes correspondências. O ofício da Procon Assembleia é publicado no Diário Legislativo em 12 de 10 de 2023, e-mails recebidos via a falha e com as comissões. SIG 106745, abuso econômico da empresa situada em Magina. SIG 106992, erro do sistema do emissor da ANF. SIG 106899, má qualidade dos serviços prestados por funcionários da Fiat. SIG 107023, ausência de fiscalização adequada em estabelecimentos comerciais de Varginha. Passa a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação das proposições da comissão sobre a mesa dos requerimentos. Requerimento de comissão de número 5.873, barra 2023. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte, a deputada que subscreve requer que a vossa excelência, nos termos do artigo 103 do terceiro doado ao regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado e Fazenda, à Secretaria de Estado e Governo, a SEGOA, pedindo providências para ratificação do convênio. 147, barra 2023, do CONFAS, para que as pessoas com deficiência possam usufruir do benefício de isenção de ICMS na aquisição de veículo até o valor de R$ 120 mil. Deputada Estadual, Maria Clara Marra. Para encaminhar, senhor presidente? Com a palavra, deputada Maria Clara Marra. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde a todos da nossa comissão, à nossa equipe, aos que nos acompanham pela TV Assembleia, ao nosso excelentíssimo senhor presidente, deputado e amigo Adriano Alvarenga, aqui também presente o nosso deputado, sargento Rodrigues, e o nosso deputado e amigo Eduardo Azevedo. Gostaria de pedir pela aprovação desse requerimento, momento que a gente começa a discussão sobre a importância de aumentarmos e majorarmos esse valor da isenção do ICMS, tendo em vista também o reajuste nas tabelas e nos valores dos veículos a serem adquiridos. Hoje, a isenção corrente é no valor de R$ 70 mil, quando a gente fala de R$ 120 mil, nós estamos falando ainda, infelizmente, de carros populares. Então, isso precisa partir também para a análise dessa alçada, para abarcar também os direitos das pessoas com deficiência. Muito obrigada. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam com o seu encontro. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão de número 5.430, barra 2023. Selentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte. O deputado que subscreve, quer que a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater as constantes quedas de energia em vários bairros das zonas rurais de Uberlândia e no município de Ituiutaba e os investimentos da SEMIC nas melhorias das redes elétricas nas cidades. Troca de transformadores, subestações e equipes. Deputado Elismar Prado. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam com o seu encontro. Aprovado o requerimento. Passa a presidência para o deputado Eduardo Azevedo, porque é um requerimento de minha autoria. Assuma a presidência e devolvo... Assuma a presidência e vou fazer a leitura do requerimento. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte. O deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, 5º do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater a falta de abastecimento de água pela Copasa em diversos municípios no período de maior incidência de calor no Estado. Justificação. Coloco em votação o requerimento. Deputados, com a prova, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo à presidência o deputado Adriano Varenga. Obrigado, deputado Eduardo Azevedo. Quero agradecer a deputada Maria Clara também pela presença, deputado Sargento Rodrigues, deputados que lutam a favor do nosso povo mineiro, requerimento de muita relevância, Maria Clara, sobre os nossos deficientes. Você, que é uma lutadora pela causa, uma lutadora pelo povo mineiro, parabéns pela atuação brilhante na Assembleia Legislativa. Esse requerimento, tenho certeza que todos nós, deputados dessa comissão da Assembleia, a Copasa, infelizmente, passa dos limites. A Copasa não tem estrutura, não tem planejamento e, principalmente, amor por nós, mineiros e mineiras. Uma empresa estatal que era, com certeza, e o planejamento, nós estamos, nós vivemos num país tropical, nós vivemos num estado tropical, onde que, quando chega novembro para frente, o calor aperta, o consumo de água aumenta. E não é de hoje, não é de ontem, é de vários anos e várias décadas. Então, a Copasa, o nosso repúdio, esta comissão pode acerteir que todos nós, deputados e deputadas, vamos promover uma audiência pública, vamos convocar o presidente da Copasa para vir até a Assembleia Legislativa, a Casa do Povo Mineiro, para dar satisfação e, com certeza, para mostrar o seu planejamento, a sua estrutura e o que vai fazer para amenizar, não só a situação deste ano, mas para o ano que vem, novamente. Estamos de olho, estamos atentos, estamos vigilantes. Não queremos, presidente da Copasa, diretores com a bunda no ar-condicionado. Queremos os diretores da Copasa, queremos as pessoas responsáveis em campo, visitando a região metropolitana, visitando o patrocínio, visitando o Rio Casca, visitando Divinópolis, visitando os municípios que prestam o serviço pela Copasa. Então, como presidente dessa comissão, não vamos ficar calados diante dessa situação. As pessoas precisam de chegarem em casa depois do trabalho e ter água para cozinhar, para tomar banho, para fazer as necessidades. Porque, no dia que vem, se a conta, se não pagar, a Copasa vai lá e corta. Então, temos que cobrar, de fato, o direito de todos os nossos consumidores e contribuintes. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Maria Clara, a palavra é sua. Gostaria de parabenizar pela propositura do requerimento. Acho que passa de hora de nós convocarmos aqui não só o presidente da Copasa, como também o presidente da CEMIG. Nós estamos falando de duas grandes estatais que estão aí na prestação de setores estratégicos para a nossa economia. E quando, infelizmente, a gente fala primeiro nas alternativas representadas pelo governo do Estado, sobretudo na questão da privatização, acho que muito antes de a gente começar a iniciar esse diálogo, que ainda é incipiente aqui na casa, a gente precisa debater primeiro as estratégias de gestão dessas companhias. A gente fala, por exemplo, olha aí para a CEMIG, reiterando aqui o requerimento do deputado Elismar, que é atuante ali também em Uberlândia, a área que pega o Alto Paranaíba, o Triângulo Mineiro. Nós temos sido alvo de uma grande omissão dessa estatal. E eu quero salientar aqui que é uma empresa superavitária, é uma empresa que dá lucro para o governo do Estado. Então, por que a gente não tem a gestão correlata a essa eficiência financeira? Por que nós não temos a eficiência prestacional na qualificação desse serviço a ser prestado pelos próprios funcionários? Eu quero dizer isso porque eu fui procurada, inclusive, pelos funcionários, inclusive pelas terceirizadas da CEMIG. Pessoas que estão insatisfeitas com a forma de gestão nessas estatais. E isso não foge, infelizmente, da realidade da Copasa. Recentemente, nós tivemos escassez de água aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, mas também fui acionada por diversos apoiadores, por pessoas ali no noroeste de Minas, em Urucuia, em Riachinho, em Arinos, pessoas que têm sofrido com esse calor extremo. Nós aqui estamos em uma situação de privilégio. A gente fala aqui da comissão do ar-condicionado, mas a gente que é deputado, que voltamos para as nossas bases, que estamos em cidades que estão vulnerabilizadas por essa situação de omissão da Copasa, nós sabemos o quanto é importante essa audiência. Então, gostaria de parabenizar, dizer que sou parceira nesse sentido sim. Obrigada, presidente. Obrigado, deputado. Responde o ódio, presidente. A palavra é sua, deputado. Bom, quero, de antemão também, presidente, parabenizar pelo trabalho que o senhor tem feito frente à Comissão de Defesa do Consumidor Contribuinte, por esse requerimento. Estaremos aqui presentes mesmo. Faço o colo que a deputada Maria Clara acabou de falar. Vamos para cima da Copasa mesmo, porque, se você for mensurar a quantidade de reclamações que a gente recebe da CEMIG, da Copasa, e isso não é só na minha região centro-oeste, não. Em qualquer região do Estado, seja região central, metropolitana, Alto Paranaíba, Norte, Sul, é recorrente. Então, conta com a gente, parabéns pelo trabalho. Mas eu queria chamar a atenção aqui, rapidamente, não tomando muito tempo da reunião, porque esse mês agora é o mês da Black Friday, e aí muitos consumidores, infelizmente, serão enganados. Então, toma muito cuidado aqui no que você vai fazer, no que você vai comprar, porque a gente tem que falar a verdade. Vão subir o preço, para depois jogar lá embaixo, para depois você estar pagando o mesmo valor que, entre aspas, você acha que estaria pagando. Mas eu quero chamar a atenção aqui, e a gente tem que falar, já que a gente está falando de Black Friday, vamos falar da Black Friday da política. Eu acho que a gente tem que sempre tocar o dedo na ferida, porque a gente está vendo a questão de regime de recuperação fiscal, está vendo a questão de enxugar a máquina, enfim, sempre tem dinheiro, mas o dinheiro é mal aplicado. Então, eu vou convocar aqui agora, para a gente fazer rapidinho, a Black Friday nos três poderes. Sabe por quê? Já que fala de Black Friday, fala de desconto, vamos lá, olha só para vocês verem, líderes do Congresso e partidos posicionam para o fundo recorde em 2024. Esse fundo aqui, eu estou falando do fundão eleitoral, que é feito para poder fazer campanha para político e é distribuído de forma desproporcional. Só para você ter noção, eu queria sugerir um desconto, já que a gente está falando de Black Friday, o que daria para fazer com esse recurso de 5 bilhões do fundo eleitoral? Para você aí, consumidor, para você que está nos acompanhando, que está sofrendo na fila do SUS, para você em toda a região do Estado, que está aguardando, às vezes, o governo acabar o hospital regional, lá em Divinópolis, então, uma luta para poder acabar o hospital regional. Sabe quanto daria para fazer de hospital regional? 5 bilhões do fundão eleitoral dariam para fazer de 50 a 80 hospitais públicos regionais. Olha só para vocês verem, 80, de 50 a 80 hospitais públicos e a população sofrendo e o dinheiro sendo revertido para poder fazer campanha política para políticos que, às vezes, nem aqui sequer te representam. E detalhe, a turma da canhota e a turma da esquerda, que sempre fala que defende a saúde, são os que mais usam o fundo eleitoral. Continuando, pega o ranking. O custo de uma eleição no Brasil, nós despontamos. Despontamos para 789 milhões. Não é de reais, gente, é de dólares. 789 milhões de dólares custam uma eleição no Brasil. Então, vamos diminuir isso aqui através do fundo eleitoral, reduzindo a questão de partido, que não sei para que é tanto partido, que é o câncer da política do Brasil, que partida só para poder tomar o direito da população. Enfim, e aí vai. Agora vamos falar do judiciário também. Porque os nossos reis do STF, cada um deles, cada rei do STF, ele custa, em média, 70 milhões no ano. Vamos cortar esse valor para metade? 70 milhões por ano. Eu fiz uma comparação, que me disse a senhora para fazer o levantamento, o custo que o STF tem é maior do que a corte da Inglaterra. Só para vocês terem noção. E vamos continuar por aí. Agora vamos sugerir o nosso executivo, que o governo Lula já torrou 775 milhões de viagens. Já pensou 775 milhões em viagens e a turma da esquerda não fala nada. E só gastando. E para poder completar, está aí, Lula já gastou 15 milhões de reais no cartão corporativo. Vamos reduzir isso aqui para metade também. Sabe por quê? O político que está aqui é para representar o povo. É para abrir mão de regalia. É para trocar o dedo da ferida. Porque eu só vou acreditar que esse país está quebrado no dia que o meu salário, do Legislativo, o salário do Executivo e o salário do Justiário estiver atrasado. Sabe por quê? O salário cai rigorosamente em dia. E dá para fazer o Black Friday. Sabe por quê? Aqui, olha. Eu, como deputado, nesses primeiros 11 meses de mandato, eu recusei 100% do auxílio de moradia, 100% de reembolso de passagem com hotel, não utilizo nada disso, 100% de verbo para alimentação, não utilizo também, e já devolvi 800 mil reais para os cofres da Assembleia. Então, quando você quer fazer, dá para fazer. Porque o político está aqui para representar o povo e não para poder representar os seus próprios interesses. Então, vamos lá fazer o Black Friday da política. Obrigado, presidente. Parabéns, deputado Eduardo. Suspendo a reunião por um momento, por um entendimento, por meia hora. Região que está sofrendo muito com a omissão da CEMIG. Acho que vai ser um momento oportuno para a gente discutir a contraprestação dessa estatal. Reiterando novamente, novas estratégias de gestão, não só nesse argumento raso da privatização. Acho que nós precisamos ir a fundo, deputado Eduardo, como bem pontuou aqui também sobre a Copasa. Acho que é o momento oportuno para a gente suscitar esse tipo de discussão. Em tempo, agradecer a visita dos nossos visitantes aqui, dos estudantes do Colégio Loyola. Parabéns, deputada. Requerimento de comissão. Sertice, senhor presidente da Comissão de Defesa Constitucional e Contribuinte, a deputada que subscreve requer que, com vossas excelências, gostei do artigo 100, do Quinto Regimento Interno sem realizar audiência pública no município de Monte Carmelo para debater os problemas fornecidos de energia elétrica da região do Alto Paranaíba. Deputada Estadual, Maria Clara Barra. Em votação, o requerimento. Os deputados e deputados que aprovam permaneçam com o seu encontro. Aprovado o requerimento. Deputada, a comissão está à sua disposição a melhor data que você vê que nós temos que ir até lá para fazer audiência pública. Vamos estar, tenho certeza que o deputado Eduardo Azevedo também tem a mesma colocação. E essa comissão agora vai estrear um novo cenário. Vamos até a população, até as pessoas que de fato estão sofrendo. Descaso da CEMIG, descaso da Copasa, qualquer dano ao contribuinte, ao consumidor, nós vamos até o local para averiguar e com certeza para ficar do lado dos mineiros e das mineiras. Então, vamos estrear no Alto Paranaíba e com certeza vai ser um sucesso e um sucesso de solução que vamos colocar a CEMIG e a Copasa no lugar deles, que é preservar todos nós consumidores e contribuintes. Cumprindo a afinidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião originária, termino a navadura da ata e encerra os trabalhos. e a presidência dos membros. E a presidência dos membros. Obrigado.